O filme do Lucas Neto já anossou na Light Freak! Oi pessoal, começando esse vídeo de um Novidades no Lar! Foi sempre que eu não falava desse jeito, não é verdade? Mas antes mesmo, não esquece de deixar bastante like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilha o vídeo! Quem assistiu o último vídeo em que o Guilherme me trollou falando que o filme do Lucas Neto já estava na Netflix? Mãe, o filme da Lula é muito esquisita, já anossou na Netflix! É esse vídeo aqui, que vai aparecer nos cards, tá bom? Ou então vai no link da descrição que eu vou deixar no link da descrição, combinado, os pessoal daqui estão soltando umas bombinhas na pracinha, tá gente? Porque é que eles gostam muito de soltar bombinhas, não é outra coisa que você está pensando, tá bom? Então, eu falei assim, eu vou dar o troco, eu vou dar o troco com ele e com a Ana Luísa, vou fazer a mesma trollagem que ele fez comigo, gente! Gente, vai lá assistir, porque eu estava com as roupas que eu ia pôr na máquina para lavar, eu fiquei tão feliz que eu joguei a roupa tudo para o alto, vai assistir esse vídeo, gente! Sério, tá muito assim, o Guilherme conseguiu me enganar direitinho! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou enganar ele também! Agora eu vou fazer essa trollagem com ele e também com a Ana Luísa! Qual será a reação dele, tá bom, gente? Então fica aí com uma trollagem! E no finalzinho eu vou dar uns beijinhos especiais, tá bom? Então fica aí! Vocês não sabem o que aconteceu? O filme do Lucas Neto já anossou na Netflix! É trollagem, é trollagem! É trollagem, é trollagem! Vocês acabaram de assistir a trollagem, se vocês querem que eu trolo mais ele, não esquece de comentar aí no canal, trola mais, tá bom? Que eu vou fazer mais trollagem com eles, tá bom? E lembrando, gente, que assim que o filme Duas Babás Muito Esquecita estiver na Netflix, eu venho aqui no canal trazer em primeira mão, tá bom, gente? Por enquanto não, por enquanto só nas plataformas digitais, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E fica aí com os beijinhos especiais! E os beijinhos especiais é pra esses inscritos fiéis! Beijinhos!